E aí pessoal, aqui quem fala é o Pump Como vocês já sabem que eu sou filho da Jacky de Máximo E hoje eu estou fazendo um vídeo aqui de Minecraft Eu peguei o celular da minha mãe aqui pra eu gravar vídeo Porque como eu não tenho canal, eu vou roubar o canal Então... Vamos ver aqui a gente está no jogo de Minecraft Olha, a gente vai fazer um vídeo de... Como fazer Primeiro você tenta procurar algum bloco laranja aqui Então se você dá? Não, não dá Se não der certo, eu vou até caçar Ué Não tenho a gente vai pegar o seu bloco azul aqui pra apertar meu olho Nem sei quem é esse bichinha que acabou de aparecer Deve ser uma amiga da minha mãe Eu não sei porque que eu peguei bloco preto Calma aí Ah, então a gente precisa de bloco verde Que... Que... Ai... Assim Onde é que eu deixo? Vou deixar aqui Então vamos começar aqui, ó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 blocos Mas eu não sei que tu vai caber o raço porque aqui tem um monte de árvores Então tá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Será que foi? Não sei Não sei A coisa que você sempre tem que dar isso aqui não tava pra ficar um quadradinho perfeito Agora Calma aí Calma aí 1 2 3 4 5 6 Opa 6 7 Acho que esse tamanho tá bom O que eu tô fazendo aqui que eu tô fazendo é o meu rosto Aqui Esse quadradinho não tá muito perfeito não, vou ter que fazer mais aqui Opa Tem alguém aqui? Skid 2 5 6 7 8 8 8 9 9 9 1 5 11 12 12 13 13 Ah, eu acho que o meu ácido está dando ruim. Calma. Gente, o meu ácido está funcionando, ou talvez não, não sei se vocês conseguem ver muito a minha voz. Porque o celular da minha mãe, ela é muito difícil descobrir como que é. Que funciona o aplicativo que ela usa para gravar os vídeos, como que fala mesmo. Recorder. Ela usa Recorder. Olha, na verdade, você está se perguntando, por que que a minha... Por que que vocês acham que a Azacrinder não é a minha mãe? É claro que a Azacrinder é a minha mãe. Porque... Lá naqueles quadros lá que você viu o episódio, não sei se você conseguiu... Perceber aqui... Nossa, mas minha cagada está dando ruim aqui. Não sei se vocês conseguem perceber lá no quadro lá que aparece aquele velho lá. Aí eu e o Skid batemos na porta lá. Não sei se vocês viram o episódio lá, do canal do Sr. P. Então, lá tem os quadros. Que tem eu, a minha tia, meu tio e o meu pai. Eu não sei se era meu tio ou era meu avô. Porque eu sei lá o que que eu estou fazendo na minha pinta. Agora... Ah, tá. Agora descobri porque eu tenho que usar o bloco preto. Por causa do meu olho. Do meu olho. Eu sou cebolinha, gente. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Porque às vezes eu esqueço como que eu fiz eu. Beleza. Agora eu tenho que passar aqui. Você? Eu acho que eu estou errando com o bloco aqui. Você se deu certo aqui. Agora a gente vai colocar aqui. E pronto. Não, para. Não, eu fiz certo mesmo. E foi assim que... Como que para mesmo? Ah, deixa pra lá. Tchau.